Bom dia! Gente, olha essa cara aqui, não dormiu tudo Porque eu não dormi tudo mesmo Eu ainda tô com sono Queria dormir mais um tempão, mas Ai, o deva me chama Preciso acordar, acorda Gente, hoje é um dia super cheio Super corrido Eu e a Rai temos um milhão de coisas pra fazer Então a gente resolveu gravar pra vocês o dia de hoje Pra levar vocês um pouquinho junto com a gente Nessa rotina maluca Essa semana foi uma loucura de segunda a sexta Hoje é sexta Nós temos um evento pra ir A gente tem compromissos, trabalho É... Enfim, a gente tem muita coisa pra fazer E a gente vai levar vocês junto E eu vou correr porque já tô atrasada Preciso me arrumar ainda pra sair Nessa hora eu queria ser o Tony Como eu queria ser o Tony Olha, a gente vai ficar dormindo Né, Tony? Você vai ficar dormindo E eu vou ter que sair E você vai ficar dormindo aí Ai, que dor No meu coração Vou fazer uma maquiagem rápida pra sair Mas tem que ser uma maquiagem rápida Meio elaborada Porque a gente vai pra um trabalho agora Que a gente vai aparecer A gente vai filmar a gente e tal Então não pode estar com uma maquiagem qualquer Mudei de ângulo a câmera Ela tá meio baixa, né? Vamos lá, gente Já estou com meus cabelos brancos também aparecendo Ai, gente, eu não tô muito bonita não Gente, vocês estão vendo isso aqui na minha boca? Então, infelizmente eu tenho o vírus da herpes Minha mãe tem Meu pai tinha E eu tenho Não sei como, quando eu peguei esse vírus Só sei que eu tenho há muito tempo Acho que quando eu era criança Eu adquiri o vírus E é uma droga, né? Só quem tem sabe o quanto isso é horrível E sempre que eu tô ansiosa Sai da minha pele Ou quando a imunidade é baixa Ela cai, sim A imunidade também sai Enfim, por vários motivos Se eu pego sol Também sai E saiu aqui Eu não sei se é porque Eu tomei sol Semana passada Eu fui numa cachoeira Ou se é porque eu tô ansiosa Porque eu vou viajar Então, não sei Os motivos pelo qual Saiu Mas assim Tá sarando já Dessa vez foi rápido Já que tá melhorando Graças a Deus Aí eu sempre tomo Comprimido Tá até aqui, ó Comprimido Que eu tomo Chama Aciclovir Ele é muito bom E eu passo a pomada também Gente, a maquiagem que eu tô fazendo hoje Tem que ser uma maquiagem rápida Porque eu tô atrasada Porque eu não tô atrasada Eu tô no horário Só que se eu me enrolo Eu vou me atrasar E tem que ser uma maquiagem bonitinha Assim Não tão simples Porque hoje eu e a Rai A gente tem um trabalho No shopping aqui da nossa cidade No shopping Paladio E a gente tá indo pra lá agora A gente vai ficar até as duas Mais ou menos as duas da tarde A gente vai invadir o Instagram do shopping Estaremos lá no store Compartilhando várias novidades Pro dia da mulher, né Então a gente vai participar Do evento Pink Sale Que tem todo ano Por causa do dia da mulher A gente sempre participa desse evento E dessa vez estaremos invadindo O Instagram do shopping Compartilhando promoções lá Então a gente vai aparecer No story do shopping Então eu tenho que estar com a maquiagem Bonitinha Então eu vou fazer aqui Não vou compartilhar o passo a passo Porque senão vai ficar muito longo esse vídeo E gente Sempre que eu durmo pouco Eu fico com essas bolsas Embaixo do meu olho Vocês estão vendo? Tá super evidente hoje Super, super Eu espero que isso aqui desinche Daqui a algum tempo, né Porque não rola Fica assim Mas sempre que eu durmo pouco Isso acontece Então antes de ontem Eu dormi tarde E acordei cedo ontem Aí ontem eu dormi tarde E acordei cedo hoje Então quando eu durmo pouco Faz isso nos meus olhos Outra coisa que eu odeio Outra coisa que eu odeio Cabelos brancos Olha isso, gente Preciso pintar meu cabelo Hoje tá tudo errado, né Tô com herpes Tô com bolsa no olho Tô com cabelo branco Hoje não é um dia Que eu estou muito bonita A Ana já tá me mandando mensagem aqui Gente, meus pincéis e maquiagem Estão todos sujos Olha aqui Daquela maquiagem colorida Que a gente fez E que deu tudo errado Inclusive se você não assistiu esse vídeo Ainda assista Porque ficou muito engraçado Vou deixar o link do vídeo aqui embaixo É o último vídeo do canal E tipo, a gente sujou todos Os meus pincéis e maquiagem Estão todos dessa cor aqui, ó Tipo, laranja, vermelho, sei lá E agora eu tô sem pincel Pra me maquiar Vou ter que limpar todos Eu fiquei de limpar ontem Mas não deu tempo Ontem foi muito corrido Eu geralmente uso isso aqui Pra limpar Que é Limpa pincéis Da Max Love É um líquido para limpeza De pincéis Higieniza seus pincéis De maneira prática e eficaz Então geralmente eu pego um paninho Coloco os pincéis Pingo esse produto Espera fazer uns 5 minutos Fazer efeito E fica passando o pincel Assim no paninho E ele super limpa Então eu indico pra vocês Esse daqui Ele é muito bom E quando eu tiver um tempinho Eu vou limpar meus pincéis Com isso aqui Ele é muito bom Eu super gosto Então eu indico pra vocês Esse aqui pra limpar pincel Tá bom? Quando eu tô com tempo Assim eu gosto de lavar Eles mesmos Mas quando eu não estou com tempo Aí eu limpo com esse Gente, outra coisa Que vocês precisam saber Que... Não sei se algumas pessoas repararam Eu sei que algumas pessoas Conseguiram perceber A mudança Pessoas que são bem observadoras Mas eu e a Rai Nós trocamos de câmera E compramos uma câmera Muito boa Que inclusive é essa Que eu estou usando Pra gravar esse vlog E o último vídeo Da maquiagem Incluído Também foi feito Com essa câmera E a qualidade da imagem É tipo sensacional Eu estou bem feliz Assim porque Era algo que a gente queria Há muito tempo E que finalmente A gente conseguiu comprar Então Começamos em 2019 Dando um passo à frente Estamos mega felizes E a gente espera Que vocês consigam Perceber nos vídeos Essas diferenças De qualidade de imagem De iluminação De tudo De resolução Sabe? Porque realmente A gente comprou Visando entregar Um material Um conteúdo De melhor qualidade Pra vocês Então se você reparou Essa mudança no vídeo Você está vendo Que esse vídeo está com Um aspecto diferente Comenta aqui embaixo Que eu vou ficar feliz Em saber que vocês perceberam Essa mudança E pra quem quer saber A gente está usando A câmera agora Canon G7X Mark II Que ela é Power Shot Então ela é perfeita Pra segurar Pra gravar vlog Ela é super prática Compacta E a imagem É maravilhosa Então é essa câmera Que a gente está usando agora Pra quem Queria saber Mas a gente não Não se desfez da outra Que é a Canon T3i Que geralmente A gente usava Com uma lente De 50mm E tal Ela é ótima pra foto Então a gente vai manter A outra Pra foto Realmente Uma lente de 50mm É única no mundo Então a gente não se desfez Ó O curativo colírio Já dá uma amenizada Nessas bolsas horrorosas Que eu estou Nossa gente Mas hoje está tensa Essas bolsas Meu Deus do céu Gente Eu vou fazer assim então Eu vou desligar aqui A câmera Porque se eu não me atrasar demais E eu já apareço Maquiada aqui Então eu vou fazer Terminar a pele Como vocês já sabem Vou fazer um olho Esfumadinho E é isso aí Eu já apareço pronta aqui Tá bom Porque eu coloquei Um monte de produto De maquiagem aqui Vou fazer de tripé Só que eu vou ter que usar Esses produtos Então eu vou ter que pegar E vou ficar sem tripé Então eu volto aqui pronta Tá Mais do que pronta Cá estou eu Nem parece que a mesma Aruana de algumas horas atrás Gente Eu estava muito horrorosa E agora Deu trato na minha cara Já diminuiu Aquelas bolsinhas aqui Graças a Deus Já está bem melhor E é isso Estou pronta Com o meu brinco rosê Que eu amo esse brinco E eu vou mostrar Meu look pra vocês agora Porque hoje Eu tenho Eu e a Raia A gente tem um trabalho No shopping Que a gente vai ficar 4 horas no shopping Fazendo um trabalho lá E depois a gente tem Um outro evento Então a gente vai ter que seguir Pra um outro evento Totalmente diferente E a gente vai usar o mesmo look A gente vai trocar o sapato E eu vou mostrar pra vocês Qual o look é Estou pronta Esse é meu look Coloquei macacão Olha Pantacur Que eu acho mega lindo E com cintinho Eu coloquei essa bomba Por cima Que ela é floral Olha Ela é floral Olha Eu acho ela super bonita Ela é tipo rosê Com flores brancas E no pé Eu estou de tênis Gente Porque Eu e a Raia Vamos procurar looks No shopping Então a gente vai andar Um monte hoje Então eu coloquei tênis Porque é mais confortável Ele também é rosê E Só que daí eu vou levar Um salto Pra colocar lá Porque depois do shopping Eu tenho um outro evento Que eu preciso usar salto Então eu vou usar o mesmo look Só vou colocar um salto E pronto Tá perfeito Então esse é o look De hoje Eu escolhi um look Bem assim Versátil Então pra mostrar pra vocês Como é possível Você usar um look Tipo com tênis Depois colocar um salto Ficar um look super legal Então é um macacão Pantacuna Como eu falei Esse macacão aqui Ele é da Pop Me A jaqueta é da Postals O meu tênis é da Cravo e Canela Beleza E Depois eu vou colocar Uma sandália Preta de salto E pronto Tô pronta Para o próximo evento Gente Tô mais do que pronta Antes de ir pro shopping Passei ali E comprei ração Para o Tony Porque eu vou viajar Esse fim de semana E semana que vem também Vai ficar sozinho Então comprei uma raçãozinha Pra ele De coração Gente Olha que fofo Ele só come essa Porque ele é fofo Só come ração do coração Passei a comprar ração Primeira missão Do dia cumprida E agora Partiu o shopping Olha a Pink Sale aqui Essa é a ação Que a gente vai Realizar hoje Com o shopping Já tá tudo Pronto aqui Pro Pink Sale Dia 8, 10 de março Dia da mulher O shopping vai estar Cheio de promoções legais E eu e a Ra Estaremos no Instagram Do shopping Mostrando Nossos achados De promoção Aqui no shopping Então Bora lá Olha o que eu achei Perdida aqui no shopping Pela primeira vez Ela chegou antes que eu Né Raena Estava me esperando Porque ela sempre Chegou depois Onde você chegou depois Pronta Pra achar muitas promoções Estou pronta Inclusive Feliz dia das mulheres Todas as mulheres Desse mundo Todas as mulheres Parabrosas Que nos acompanham Vocês são incríveis Hoje é nosso dia Vamos comemorar E vamos comemorar Achando promoções Acabamos de sair da primeira loja Que a princípio Era só pra gente Mostrar as promoções A gente já saiu com compras Tem condições A promoção tá muito boa Não tinha como não comprar Estamos com o pé no Nordeste Então a gente precisa garantir Comprinhas de viagem Comprinhas de viagem Dá um desconto pra gente Comprinhas de viagem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a rádio tá atacando ali. Melhor hora do dia, hora do comer. A gente vai mostrar aqui no shopping mesmo, né? Fraticidade. Porque depois a correria ainda tem uma tarde cheia de coisas que vão fazer. Chegamos no The Vita. A gente vai fazer nossas unhas pra... Pro evento. E também, semana de semana, a gente vai pro retiro da nossa igreja. Quero estar com as unhas bonitinhas. Porque tá um caos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Saiu tudo, tudo descascado. Vou ter que tirar essa cor Mara, que eu amei. Vamos ver aqui que cor eu vou passar hoje. E aí, Erona, tá cansada já? Olha, não está. Não estou escandalada. Tem muita coisa hoje ainda, hein? Dessa vez, quem escolheu no esmalte foi a Dari. E ela escolheu. É o meu e o teu. Eu tenho que escolher. Ah, sério? Ai, então estou bom. Ela é uma coleção da Risqué, da linha Coca-Cola. Esse aqui é o Abra, a Felicidade e esse aqui é a Coca-Cola. Fórmula secreta. Hum, que bonito. Olha, gente, eu passei esse aqui. Fórmula secreta. Não vai aparecer bem na câmera. Mas ele é um bordô com umas partículas em preto. E tem um brilho muito bonito. Remete bastante a Coca-Cola mesmo. Achei bem legal. Eu adorei essa cor. Dá um tchauzinho aí. A vista aqui da varanda do salão é muito bonita. A vista da cidade. A vista da varanda do salão é muito bonita. Coração. Da menina de coração. Da menina de coração. Aqui são as minhas unhas. As unhas da Aru. E eu resolvi mudar e passar uma cor. Mas aí, no fim das contas, passei essa. Que é um cinza também da Risqué. É o cinza da Risqué. E aqui é um glitter da Avon. Aqueles glitter, sabe? Que tem várias cores. Eu passei esse preto que eu acho lindo E essas são as minhas unhas do fim de semana, gente Olha que lindo, eu amo esse tom de cinza Acho que fica super chique Já fizemos muita escorreriza, eu acabei de sair do banco Que eu fui pagar a conta Ficou uns mil horas no banco, gente Ficou mil horas lá dentro Porque... Sério, tava lotado de gente, lotado E aí todos os caixas começaram a dar pau Todos, eu tava no caixa Aí de repente apareceu que tava temporariamente em manutenção Aí eu fui pro próximo, daí aconteceu a mesma coisa Terceira, aconteceu a mesma coisa no quarto caixa Que eu consegui pagar minhas contas Porque a vida é isso, né? A gente tem que pagar boleto, a gente sabe Não é só coisa, a gente tem que pagar boleto Então a gente saiu agora do banco E a gente tá correndo, agora a gente tem que ir pro outro evento Como a gente já falou no início do vídeo E chegando lá a gente tem que gravar mais pra vocês E eu tô aqui com a minha motorista particular Que tem salvado a gente nos últimos dias Autos rolês, né? Autos rolês E confesso que ela tá dirigindo super bem Ela arrasa, né? Não fico com medo, fico super tranquila E graças a Deus que a gente tem ela pra dirigir Porque fazer esses rolês aí, tudo de Uber Ou depender de outras pessoas Carona Ou carona O ódio pro botão, né gente? Sem condições Momento Literalmente Blogueira Trocando eventos Trocando de sandália Pra ir pro outro evento Trocando de sandália A gente tava de tênis, agora a gente tá pondo a sandália Chegamos no evento É o lançamento da loja Deluxe e Acessórios Aqui em Ponta Grossa É uma loja incrível Estamos super curiosos pra ver Tudo que tem lá e sei que são coisas muito lindas Se preparem! Música Gente, olha quanta bolsa linda Meu Deus, tô louca Olha essa aqui, que linda Eu amei essa aqui também Olha que coisa mais linda, gente Olha que coisa mais linda Tchau Loja maravilhosa Muito sucesso pras meninas Tudo lindíssimo Todas as peças de muito bom gosto E claro que tem presentinho no final, né gente? Vou mostrar pra vocês o que a gente recebeu Olhem que fofinho Um brinquinho pra cada Esse aqui é o meu Esse aqui é o da Aro Super fofinho, super delicadinho Uma embalagem bem amorzinho Também vem um bombonzinho dentro Tudo com muito amor A gente sente quando as pessoas fazem as coisas com amor, com dedicação Então a gente deseja muito sucesso pras meninas da Deluxe Que seja incrível essa nova fase da loja física Chegamos em casa Quer dizer, na minha casa, né? A Aroana tá me deixando aqui em casa o meu cogumim E a Aroana, como sempre, me deixando em casa, né? Me dando aquela caraninha jaguara Que tem a minha casa Que eu mereço Música E é isso A minha participação nesse vlog encerra aqui Porque eu vou pro minha casinha Eu vou continuar indo no trajeto Vou pro minha casinha Vou finalizar e derrumar minhas malas A malas do Marcos Porque agora, né? Casada A gente não cuida só da mala da gente Mas da mala do marido também E... Quero ver se eu tomo um banho Se eu troco de roupa Porque o dia ainda Hoje vai ser longo, gente Ainda vai até muito tarde E eu ainda tenho que ir pra casa Correr pra casa Terminar de arrumar minhas coisas também Tomar banho, trocar de roupa E seguir pro retiro, pro acampamento Que vai ficar agora, né? Sexta-feira, sábado e domingo De uma chacra com os jovens da igreja A cama peito de verão Quem é evangélico aí vai saber qual é E é isso, gente A gente tentou filmar um pouquinho Do dia de hoje pra vocês Porque foi um dia bem cheio Então a gente tentou pegar um dia bem cheio Pra compartilhar com vocês como é essa rotina E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a gente Né? Mas esse vlog Então a gente vai encerrar o vídeo por aqui Porque a gente vai pro retiro Como a Rona falou Pro acampamento E lá a gente vai ficar off, né? A gente vai focar no que A gente precisa focar Que é em Deus e tudo, né? Então Por isso que a gente não vai gravar essa parte, né? Do acampamento Mas a gente encerra o nosso dia por aqui Como a Rona falou foi um dia muito cheio A gente tentou mostrar Como é realmente Uma rotina de blogueiras Que tem muito trabalho Muita correria Desde cedinho E é isso Se vocês gostaram desse vídeo Deixe seu like aqui embaixo Se inscreva no canal Comentem se vocês gostam de vídeos assim De rotina Que a gente traz mais vídeos assim, né? Mostrando coisas diferentes Outros dias Outras correrias Tá bom? Cheguei em casa Ufa Agora acho que é umas 6 horas 6 e meia Peraí E essa é a realidade, gente Olha isso Realidade Já sem maquiagem Minha maquiagem já saiu tipo Quase toda Minha cara já está toda Feia E aqui Segurando o tênis Que eu usei no primeiro trabalho de hoje Que foi no shopping E a sandália que eu usei no evento Ração do Tony Vocês lembram que eu comprei, gente? Antes de ir pro evento E descalço Essa é a realidade Cheguei em casa assim hoje Bom, agora eu vou correr Contra o tempo Que eu tenho que tomar banho Como eu já falei Tenho que terminar de arrumar minhas coisas Enfim, correria ainda Que ainda hoje tem acampamento Então Eu vou tentar dar uma arrumada no meu quarto Que eu não arrumei ele hoje Que eu não acordei E vou fazer o que eu tenho que fazer Vamos lá Aqui terminando de arrumar minhas coisas Toninho segue dormindo Tô terminando de arrumar Já arrumei praticamente 90% Só fazer alguns ajustes Pegar minhas coisas A Rainha Marques vai vir me pegar aqui E partir o acampamento O sapato da vez agora para o retiro É o meu tênis super confortável Branco e neon da Maleca Que eu amo demais E eu vou levar só ele pro acampamento Porque ele é muito confortável Então Esse é o terceiro calçado do dia Bom, gente Vou terminar o vídeo por aqui A Rainha Marques já estão vindo me buscar Eu vou com eles pro acampamento E todo o cabelo molhado Acabei de ser do banho Sem maquiagem Vou bem assim pro acampamento Com a cara lavada E é isso Tudo pronto Deu tudo certo Deu hoje, graças a Deus Foi um dia muito cheio Mas tudo saiu como planejado E é isso, gente Muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui Muito obrigada por ter assistido mais um vlog E eu espero que vocês gostem do vídeo Que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do nosso dia E é isso A gente se vê no próximo vlog Se você gostou Comenta aqui embaixo Que a gente ainda grava mais vídeos assim Um super beijo E até o próximo Tchau